O Bota Escalada hoje está finalizando os testes da bota de caminhada da marca Hightech. A gente fez o teste em várias situações possíveis da bota. A gente está aqui em Minas Gerais no último dia de testes e vamos mostrar para vocês como foi o rendimento dessas botas durante os testes. A bota de caminhada da marca Hightech agradou bastante, principalmente pela estabilidade que ela tem. O seu calcanhar tem uma estabilidade muito boa porque o travamento aqui é bem eficiente. Uma outra característica que agradou bastante foi a impermeabilidade da bota. Ela foi testada tanto em chuva como em caminhadas em terrenos alagadiços e aqui em um dia bem seco em Minas Gerais. Ela tem uma tecnologia própria que é a waterproof da própria marca Hightech. Um dos pontos fortes da bota da marca Hightech, além do seu travamento do tornozelo, é a sua leveza. É uma bota muito leve e é perfeita para quem está querendo começar a fazer os seus trackings. Um outro ponto forte da bota é o desenho do seu solado. Ele trava você tanto numa direção quanto na outra, permitindo que você tenha bastante estabilidade na sua trilha. Música 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 Música